Vamos trazer uma história emocionante, uma história de esperança. A pequena Lavinia, ela é moradora da cidade de Medeiros, aqui no centro-oeste de Minas, estava internada desde o início de abril deste ano, por conta de uma doença cardíaca grave. Nesta terça-feira, ontem, 30 de maio, ela nasceu novamente. Lavinia recebeu um novo coração. Michele Cruvinel, ela é dentista e mãe de Lavinia, conta que a família recebeu a notícia de um possível doador na noite da última segunda-feira, dia 29. E aí, após vários exames, a equipe médica chegou à conclusão de que o órgão era, sim, compatível. O coração foi transportado pela Força Aérea Brasileira e Lavinia passou pela cirurgia. Abre aspas para a mãe. Rapidamente trouxeram o órgão e a operação foi feita em cerca de quatro horas. Nós não tivemos nenhuma informação sobre quem doou ou de onde veio o órgão. Tudo isso é sigilo, disse ela. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Lavinia disse que o coração foi, abre aspas, presente mais especial da vida, fecha aspas. E disse ainda estar grata pela família que, apesar de chorar a perda de uma pessoa querida, autorizou a doação de órgãos. Ela voltou a incentivar o ato de solidariedade. Hoje eu recebi o presente mais especial da minha vida todinha. Uma família disse sim para a doação de órgãos. Meu coração está chegando e junto dele vem amor, muito amor. Muito amor de uma família porque agora chora. Porque perdeu alguém muito querido. Fica aqui a minha gratidão eterna. Por vocês terem dito sim para a minha vida. Junto também vem esperança e vida. A vida que eu preciso viver. Muito obrigada a todos que já me conheciam. E sempre pediram adeus por mim. E também aqueles que me conheceram agora. E já se encantaram com meu jeitinho espontâneo de ser. Compartilhe a doação de órgãos. Envie nos grupos. Assim como eu estou tendo essa chance. Quero que todas essas milhares de pessoas que estão na fila tenham também. A vida precisa continuar. Tragam esperança para essas famílias. Já temos as ciências do transplante. A equipe médica maravilhosa. O sim de uma família. Só faltam agora as orações de vocês. Orem por mim e mandem energias positivas. Deixo meu agradecimento mais importante para ele. Pois se hoje eu estou aqui é porque ele permitiu. Eu sou testemunho vivo que Deus existe. Obrigada Senhor. Beijos pessoal. Até breve. Com amor, Lavínia. Tá aí que carisma, né pessoal. Lavínia de 10 anos. Ela possui miocardiopatia hipertrófica. É uma doença que leva ao desenvolvimento excessivo do músculo do coração. Com 3 anos. A menina colocou um marca passo no órgão. E a mãe contou que com o passar dos anos. O sistema cardíaco da filha foi ficando enfraquecido. E a criança passou a adoecer mais facilmente. Sendo internada e várias vezes. A última foi no início de abril. Quando ela deu entrada no hospital Albert Einstein. E precisou ficar aguardando a chegada de um novo coração. Pelo Instagram. No perfil coração para Lavínia. A família faz campanha para doações de órgãos. Em vídeos e fotos, Lavínia fala sobre sua rotina no hospital. Esclarece dúvidas sobre a doação de órgãos. E pede o apoio de outros internautas em prol da causa. A mãe de Lavínia, Michele Cruvinel, disse. Abre aspas. No Brasil, são mais de 50 mil pessoas na fila por um órgão. Muita gente precisa, mas o governo não faz campanha. Só quem passa por essa situação fala sobre o assunto. As pessoas precisam deixar registrado em escrito que querem ser doadores. Precisam falar com os familiares sobre o assunto. A população precisa se conscientizar. Fecha aspas. Bem, vida longa para Lavínia. Ela mesmo disse. A vida não pode parar. Em nossa solidariedade. A família da pessoa que fez a doação do órgão. Exatamente. Nesse caso também da doação, eu gostaria de compartilhar um relato pessoal. Que o meu pai, há 21 anos atrás, ele precisou fazer um transplante de medula. Meu pai foi diagnosticado com uma doença que chamava a plasia da medula óssea. E aí a minha tia, uma irmã do meu pai, ela era compatível e fez essa doação. E possibilitou que meu pai vivesse aí por mais dois anos. E depois, infelizmente, ele acabou falecendo. Mas desde então, a gente viu essa luta toda. Ele teve essa compatibilidade com a irmã, que facilitou bastante. Mas se não tivesse tido, provavelmente teria a vida ceifada um pouco antes. E a questão é que desde então, lá em casa, na nossa família, a gente sempre deixou isso por escrito. Quando alguém falecer, se acontecer alguma coisa, nós somos doadores de órgãos. E isso realmente é o que ela disse. A Michelle aqui, precisa deixar por escrito e comunicar aos familiares aí, para que possa salvar a vida de alguém. A Michelle aqui, precisa deixar por aqui. Obrigado.